Se você quer desinstalar o seu aplicativo do Kwai ou Kawai, é bem fácil, é bem simples Aqui nesse vídeo eu mostro pra você como que você faz, tem 3 formas de você desinstalar o seu aplicativo do Kwai Então se gostar, já se inscreva no canal e também compartilhe o nosso vídeo Então bora pro vídeo Bom, então pra você desinstalar o Kwai é bem fácil, é bem simples aqui ó Fala o seguinte aqui ó, tem duas formas de você fazer isso Ou você procura o aplicativo aqui ó, localiza ele Você aperta em cima, segura e vem aqui ó, desinstalar Tá, se o seu celular fizer isso, você faz isso, desinstalar Ou você vem aqui, aperta em cima e segura ó Aperta em cima e segura, vem aqui ó, nesse de informações ó, dá um clique E aqui você vem aqui ó, desinstalar, tá Ou se não, você pode vir também pelas configurações aqui ó E procura aqui ó, aplicativos né, ou todos aplicativos ó E aqui você vai procurar pelo Kwai aqui ó No caso tá procurando alfabeto, tá no K Então vamos lá no K, procurar ele aqui Tá aqui ó, dá um clique em cima E pronto, aqui é só você desinstalar ele Só clicar aqui em cima aqui ó, desinstalar Ele vai perguntar pra você se você quer desinstalar esse app Ou se você quer manter 1,7, 1, alguma coisa de dados do app Se você quiser manter, você marca isso aqui ó Se você não quiser manter esses dados, você dá um ok aqui ó E faz a desinstalação, tá E aí o Kawai vai ser desinstalado Eu não vou fazer aqui não, tá mais só pra você ver como que desinstala aqui Beleza? Então, bem fácil, bem simples aí Bom, nosso vídeo hoje foi esse Espero que você tenha gostado, né Que esse vídeo realmente tenha ajudado você Se você ajudou, convido você a compartilhar o nosso vídeo Convido você a se inscrever no nosso canal Então, até a próxima E aí E aí E aí